Ele já vendeu dois milhões de discos. O astro da nova geração, Eduardo Costa. Já vendeu picolé, trabalhou em sacolão, floriculturas, já foi office boy e por aí vai. Eduardo, chega mais Eduardo Costa! Eduardo Costa! Depois de 23 anos, o cara é um fenômeno. Eduardo Costa! E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, eu acabei de chegar aqui em Campinas, hoje tem show em Atibaia, cidade maravilhosa. Eu adoro Atibaia e hoje vai ter um show maravilhoso. Olha quem é meu motorista hoje, ó. Ação motorista. Esse é meu motorista, tá com uma caminhonete chique, uma caminhonete. Maravilhosa, um carro de rico. Você tá com um pintão de rico danado, cara. Você tá com um pintão de rico danado. E é isso aí, o El vem me buscar aqui. Acabamos de chegar, agora eu vou tentar dormir. Dá uma descansadinha. Porque hoje o show é cedo, quatro horas da tarde, dezessete. Faz cinco horas, cinco horas, né? Não foi no passado quatro, acho que eu tô com medo de atrasar. Um beijo pra vocês, um ótimo dia. É nóis. É nóis, amazote. Eu amo é nóis, amazote. Acho um artista icônico, com a voz marcante, com a identidade própria. Você pode ouvir em qualquer lugar, todo mundo, e você vai saber que é nóis, amazote. Eu adoro, né? Ô DJ, aumenta aí pra nóis. Quero ir no show ou não é isso, amazote? Não, eu vou chegar no Brasil. Não, não, vamos gravar com isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês estão velha? Sim. Vocês estão todo mundo de cachaçado mesmo. Vocês são fonte, nem me esperaram pra beber pra uma vida aqui na lá. Vocês não são companheiros bons. São companheiros bons. Vocês são companheiros bons. São companheiros bons. Mas você não tinham tido, nem me Aww. Mas você não tinha se 옛날, não? É não me towards. É... E a brilha 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 Amém. 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 Esforço, vem procurar seu olhar. Amém. Amém. Muito obrigado, foi uma honra, foi uma alegria. Eu quero agradecer a minha empresária Luciana de ser humano incrível, que sempre atendidou o meu trabalho e está aqui hoje, junto comigo. Muito obrigado, Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua vida, junto com seus filhos. Lula, que o eterno abraço na sua vida, junto com seus filhos. A saudade doer Para não pensar em você Em procurar seu olhar Vou enganar a paixão Bendito o meu coração E já deixei Eu vou fugir E não chorei, nem sorri Vendo você A saudade 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por mais que eu quero, que me importo, o melhor que eu gosto, que me é de aceitar, nossa vida, quer ser o Senhor. Amém. Fiquei 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 O que é isso? 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 O que é isso?